Eu sinto-me chocado cada vez que ouço a forma como a direita ataca as nossas propostas, reduzindo os mais velhos a uma clientela eleitoral. Porque é de facto assim que eles veem as pessoas, é de facto assim que eles veem os mais velhos e não conseguem perceber que não é assim que nós vemos os mais velhos. Nós vemos quem trabalhou uma vida inteira com respeito. E quando nós dizemos, olhamos para a situação orçamental e financeira do país e constatamos é possível e nós decidimos, nós queremos fazer um aumento acima daquilo que a lei prevê, o que nós estamos a fazer não é alimentar clientelas, o que nós estamos a fazer é respeitar quem trabalhou uma vida inteira neste país, quem construiu o nosso país.